Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Acabei de, mano, tô até com a mesma camiseta aí, beleza? Trazer um vídeo para um bug atualizado que eu mostrei na live, tá? Tem até vídeo também aí, porém bem rapidinho o bug na feira de fora Tá galera, para você que está nesse primeiro evento aqui, beleza? É só atrair todos os zumbis, beleza? A gente está na feira aqui, pode ver, tem uma porteira aqui galera Que você consegue estar travando os zumbis, matando todos na lança de madeira, na placa de trânsito, beleza? Vou mostrar para vocês aí agora Então já considere deixar o likezão para fortalecer, tá? Olha aí a porteirinha, você vai atrair todos os zumbis que tem no local, beleza? Olha isso daí, a imagem está um pouquinho ruim, cara? Entrando na live, o pessoal aumenta aí a qualidade para, acho que é HD máximo lá, beleza? Você vai atrair todos os zumbis aí galera Olha isso daí, que sensacional, tá vendo? Para você que está nesse evento, está começando agora Esse aí é para quem está no primeiro evento, tá galera? Aqui tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte Essa daqui é a primeira parte, tá? Aí você vai atrair todos, ficou uns zumbis ali para cima, tá galera? A gente pode estar chamando todos os zumbis aí, beleza? E você vai correr para cá e entrar na porteira Ela vai fechar galera E olha aí, todos os zumbis, eles vão ficar travados, tá? Aí se você tiver, por exemplo, o disparo poderoso da shotgun, galera Olha isso daí, beleza? Você pode estar acertando todos de uma vez só É que eu não trouxe a arma branca, né? Você pode estar utilizando também a lança de madeira Pode estar utilizando a placa Qualquer arma branca aí Granadas, lança granadas, né galera? Para você poder estar fazendo a eliminação deles aí De uma forma mais simples aí E de boa, tá? Essa live aí galera, ela vai estar disponível, tá? Na íntegra para você poder estar assistindo aí, beleza? A gente fez ela aí, a live mostrando todos A gente tem três contas, tá? Essa é a minha conta aí Que ela está no comecinho do evento Uma que está intermediária E uma que era para estar avançada, né galera? Porém, eu ainda não liberei o terceiro evento aí Eu gravei um vídeo de react, tá? Não sei se ele saiu antes ou depois desse daqui Vou ver quando que eu vou estar postando Qual que eu vou postar primeiro, beleza galera? Porém, o seu likezão é extremamente importante aí Para fortalecer o canal, tá? Então, considere deixar o likezão Para fortalecer, pode ver O bufão ele ficou aqui, galera Fazer a eliminação dele aí Ele vai chamar aqueles outros zumbis pequenininhos A gente traz eles para cá, tá? Beleza? E recolhe todos esses itens que ficaram no chão, tá galera? Que esses itens aí, ó Morreu todo mundo Esses zumbis aqui, eles dropam pontos também, tá? Da temporada Aí agora, para poder sair deste local Galera, a gente tem que matar os... Não mata os zumbis que estão aqui dentro, tá? Tenta evitar de ir para lá Fica nessa parte aqui, beleza galera? Porque quando você mata os zumbis todos aqui Essa porteira, ela vai abrir, beleza? Deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó Ó, a gente matou Pega as recompensas E a porteira, ela abre, tá galera? E a gente consegue estar pegando aí, ó Pode ver, ó As recompensas aí no chão, tá bom? Então, para você aí que está no primeiro dia do evento aí Começou agora, está meio perdido, né galera? Um baguzeira maroto aí Para você poder estar verificando Tem as missões do touro aqui, ó Tem as outras missões, tá galera? Então, aconselho que você assista a live aí Na íntegra, tá? Para poder ver todas essas novidades aí Galera, brigadão a todo mundo que acompanhou aí E fortaleceu Um grande abraço E fui! Tchau, tchau